Há um campo aberto para a transformação de serviços públicos que são prestados de forma física para serem prestados em meio digital. Inclusive, nós temos acompanhado alguns estudos comparativos internacionais, temos observado que, em média, um serviço oferecido em meio digital custa apenas 3% do valor do mesmo serviço oferecido de forma física. Então, acaba sendo um bom negócio, não apenas para os cidadãos e para as empresas, mas até mesmo para o Estado, que pode alocar os recursos nas atividades finalísticas, não despender esforços com atividades meramente acessórias, como locação de imóveis, como segurança patrimonial, na medida em que a interação do cidadão com o Estado vai se dar no mesmo ambiente em que o cidadão costuma utilizar para interagir com as empresas, com os bancos. Como pessoas físicas, deixamos de ir até a boca do caixa, como se chamava na década de 80. Passamos a interagir com o caixa eletrônico e hoje já estamos interagindo com os dispositivos móveis. Digitalizar um serviço não é exatamente uma tarefa trivial. Ela exige um planejamento rigoroso e exige alocação de recursos, tanto para soluções tecnológicas que vão dar suporte, quanto para as mudanças necessárias no desenho dos processos. Se um órgão consegue realizar esse investimento e encontrar uma boa solução, o órgão seguinte, que realiza um serviço parecido, não precisa desenvolver a mesma coisa. Inventar a roda de novo, descobrir a pólvora de novo. Ele pode se valer daquela experiência bem-sucedida. É o clássico exemplo do sistema eletrônico de informações. O SEI, que faz a tramitação eletrônica de documentos, foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Estima-se que o TRF já tem investido em torno de 20 milhões de reais nesse sistema e ele hoje é utilizado por mais de 100 organizações. Se cada uma delas fosse desenvolver seu próprio sistema, só aí nós teríamos 2 bilhões de reais gastos para fazer a mesma coisa. Então, quanto mais mais replicável, quanto mais interoperável for a plataforma, quanto mais aberta for a plataforma, melhor para o Estado, melhor para a sociedade, melhor para o cidadão contribuinte, que vai ter o seu recurso mais bem aplicado. O Estado precisa entender que o cidadão vai querer ter a mesma condição de fazer isso nas suas demandas por serviços públicos. Então, este é um caminho sem volta. A tendência é que essas mudanças se aprofundem e o Estado tem que estar preparado para responder a isso.